Música Beleza galera, sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje eu trago aqui pra vocês mais uma lista de jogos para o seu Android E galera, no último vídeo vocês bateram a meta e eu trouxe aqui mais uma lista E hoje aqui com vocês os 10 melhores jogos de cada gênero para o seu Android Tem ação, tem tiro, FPS, corrida, mundo aberto e tá muito top a lista E galera, antes de mais nada, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos E vai continuar a mesma meta de sempre, que é de 50 likes para eu trazer novos vídeos aqui pra vocês Então galera, fiquem aí com o vídeo, então é isso aí Tchau 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 Tchau